A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a paz, que Deus abençoe, que a presença do Altíssimo venha te alcançar através da nossa live, através da nossa transmissão que tem por objetivo levar ao teu coração o poder de Deus, a unção de Deus, a presença do Altíssimo que muda, que transforma, que abençoa. Você que me acompanha através do Instagram, através do TikTok, através da minha plataforma principal que é o YouTube, receba a bênção do Senhor, receba a graça, receba a força, receba a presença de Deus que excede todo entendimento. A presença do Senhor está agora te alcançando, mudando a tua vida, mudando a tua história. Porque foi Ele que te trouxe aqui. Você acha que entrou nesta live porque quis entrar, mas não foi. É Deus. Foi Deus que te trouxe aqui. É Deus que te trouxe aqui. E eu creio que Ele fará grandes coisas na sua vida. Eu creio que Ele vai fazer o milagre acontecer na tua vida. Toma posse, creia, viva esta fé, porque o nosso Deus não falha. Ele está agora tocando na tua vida, tocando no teu coração, mudando a tua história, fazendo o milagre acontecer. Ele está neste exato momento tocando na tua vida. Receba, você que entrou nesta live com uma dor, com uma enfermidade. Você que entrou nesta live hoje, passando por um problema gravíssimo. Bispo, eu não sei mais o que fazer da minha vida, porque eu estou enfrentando um momento muito difícil. Eu já não sei mais como agir diante desta situação. Saiba que o nosso Deus vai te direcionar e mudar a tua história e mudar a sua vida. Não desanime, não desista. Toma posse da tua vitória, toma posse da tua bênção, porque o Senhor está contigo. O Senhor está na tua vida e muda a tua história e transforma o teu viver. Não desanime, não pense que não tem jeito. O pior pecado de uma pessoa, sabe o que é? É ela achar que não tem mais solução. É ela pensar que não tem jeito. Como é que não tem jeito? Claro que tem jeito. Claro que tem solução. Claro que vai ter jeito. Porque Deus é fiel. Porque Deus é justo. E vai dar a solução da tua vida, para a sua vida. E vai mudar essa situação. Tem jeito sim. Tem solução sim. Tem jeito sim. E Deus vai fazer o milagre. E Deus vai fazer a mudança. Toma posse, creia. Pior coisa é você dizer, ah meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Porque quando termina a capacidade humana, começa o poder de Deus. Quando a capacidade humana acaba, quando os nossos recursos acabam, começa o agir de Deus. O poder de Deus. A unção de Deus. E ela está te alcançando agora. O poder de Deus está te alcançando neste exato momento. Para curar você. Para libertar você. Para mudar a tua história. Para mudar a sua vida. Creia nisso e toma posse. E se você ainda não... Se você ainda não é inscrito... Deixa eu arrumar aqui, pessoal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva agora. Se você ainda não me segue através das redes sociais. Se você ainda não me segue através do TikTok, do Instagram, se inscreva. Ou seja, me siga. Não paga nada e você vai receber todos os dias vídeos abençoados para abençoar a sua vida. Tá bom? Em nome de Jesus. Faça isso agora, se você puder. Porque este canal será um canal de bênção para a sua vida. Toma posse. Creia. E se você tem testemunho, se você tem depoimento, mande o seu testemunho. Mande o seu depoimento, porque eu estarei agora exaltando o nome do Senhor através do seu depoimento. Através do seu testemunho. Em nome do Senhor Jesus. Tá aparecendo aqui, gente. Deixa eu organizar aqui direitinho. Pronto. Pronto. Agora sim. Estava aparecendo aqui o outro tripé aqui que eu estou fazendo em simultâneo com o TikTok, com o YouTube e também com o Instagram. O YouTube, minha plataforma principal, Instagram e TikTok. Que receba o teu milagre, receba a tua bênção. Eu tenho hoje uma palavra de Deus, uma palavra para entregar ao seu coração. Que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Que vai abençoar você. Em nome do Senhor Jesus. Mas antes, eu quero colher alguns testemunhos. Você que tem depoimento, você que tem testemunho, você que foi e tem sido abençoado através da nossa live, através da nossa transmissão. Mande o seu depoimento, mande o seu testemunho. Você pode mandar pelo TikTok, pelo Instagram. Você pode mandar o seu testemunho. Deise, bispo, orei para que a bolsa, minha bolsa família fosse desbloqueada. Para a honra e glória do Senhor, eu vou receber. Glória a Deus, Deise. Glória a Deus. Que Deus abençoe e te prospere. E abra portas na sua vida em nome do Senhor Jesus. Gente, vamos continuar orando pelos nossos irmãos gaúchos, pelo Rio Grande do Sul. Porque a tragédia foi muito grande, tem sido muito grande. E entristece o nosso coração ver tantas vidas, tantas pessoas, tantas vidas perdidas. E tantas pessoas que foram acometidas por essa situação. Oremos por ele, vamos orar por eles. Para que Deus conforte o coração. Para que Deus abençoe. Para que Deus possa dar forças para as pessoas que permaneceram, que ficaram. Recomeçarem. Recomeçar não é fácil. Recomeçar não é fácil. A pessoa precisa ter muita força de vontade. Muita fé. Porque recomeçar não é fácil. E que Deus possa visitar os nossos irmãos gaúchos. Nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E venha... Venha dar forças. Venha consolar o coração daqueles que... Que perderam entes queridos. Daqueles que perderam tudo. Que o Senhor venha confortar. Que o Senhor venha dar forças. Que o Senhor venha erguer. E guardar. E proteger. Em nome de Jesus. Eu estou aqui... Com as... As fotografias. As fotos das mãos, gente. Eu vou colocar no azeite hoje. Olha aqui quantas. Minha esposa cortou. Hoje foi um dia corrido. Mas a gente cortou. Está aqui o azeite, gente. Está aqui. Está sendo 120 dias de oração. 120 dias de clamor por você. Para que Deus cure, liberte e transforme. E para que o Senhor faça chegar na tua mão. Aquilo que você deseja. Para que o Senhor faça chegar nas suas mãos. Aquilo que você tanto quer. Aquilo que você deseja. E Deus vai fazer. Deus vai fazer chegar nas tuas mãos. Aquilo que você deseja. Aquilo que você quer de Deus. Está aqui. Está aqui o azeite. A coluna de azeite. Estão aqui os pedidos de oração. Aliás. Os pedidos e as mãos. Aqui tem foto de medicamento. Tem foto de pessoas. Estamos. Vamos colocar tudo no azeite. E Deus vai fazer o milagre. Júlia. Bispo. O coração de pedra. Já está aparecendo. Fazia muito tempo. Que ele não curtia meus status. Agora já está curtindo. Glória a Deus, minha irmã. Testemunho da Sônia. Bispo. Ontem depositei o dízimo. E oferta da minha mãe. E tinha um valor trocado. Então depositei a mais. E quando fui pagar uma conta. A pessoa me deu desconto. Cinco vezes do valor que depositei. Glória a Deus. Sônia. Que Deus abençoe muitas vezes mais. Na sua vida. Porque você é provedora desta obra. Seja um provedor. Seja um provedor. Seja fiel. O Senhor vai fazer o milagre na tua vida. O Senhor vai abrir portas. Como fez na vida da Sônia. O Senhor vai fazer milagres. O Senhor vai fazer transformações e bênçãos. A partir do momento. Que você se torna uma provedora. Que você se torna um coluna. Um provedor. Um coluna desta obra. O Senhor vai abrir portas. Seja ofertante. Seja dizimista. O Senhor vai fazer milagres. E vai fazer uma reviravolta na tua vida. Pode ter certeza disso. Glória a Deus, Sônia. Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. Toma posse. Creia. E viva esta fé. Porque o nosso Deus é fiel e justo. E vai mudar e transformar a tua vida. Se você ainda não entrou nesta campanha. Você pode entrar nesta campanha. Se você ainda não está participando. Não está ainda. Não fez o seu voto com Deus. Faça o seu voto com Deus. Pega o meu WhatsApp. E tira a foto da palma da sua mão. Aqui. Eu vou dar um exemplo. Olha aqui. Você está vendo? Olha aqui. Olha quantas mãos. Você está vendo? Olha aqui. Tira uma foto. Da palma da tua mão. Olha aqui. Você está vendo? Tira uma foto da palma da tua mão. E manda para mim com o pedido de oração. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer o milagre. Vai fazer a mudança. Porque eu vou colocar aqui no azeite. Nós vamos colocar aqui no azeite. E eu estarei 120 dias orando por você. Clamando por você. Todo dia você vai me ver colocando... Todos os dias você vai me ver colocando essas mãos, as fotos das mãos no azeite. Olha aqui, gente. Olha aqui. Todo dia. Todo dia vai ter foto para eu colocar. Porque a gente vai imprimir. Nós vamos imprimir. E vamos colocar aqui no azeite. Eu não fiz isso antes. Porque eu estava viajando. Mas graças a Deus. Deu tudo certo. Estamos de volta. E eu vamos estar em oração por você. Olha aqui, gente. Está vendo? Todo santo dia eu vou colocar suas fotos, fotos. Mas se você já mandou, não mande de novo não, gente. Por favor. É uma vez só. Não mande. Ah, vou mandar de novo para reforçar. Não, não faça isso não. Por favor. Porque é um trabalho muito grande. A gente faz com amor. Mas não é fácil. Não é fácil eu montar, imprimir, depois recortar. Não é fácil. Então, se você mandou uma vez, não precisa mandar de novo. Tá bom? Eu vou colocar aqui, no azeite, todas as fotos. Todas as fotos das mãos. E se você ainda não está nessa campanha, se você não está nesse propósito, participe. Mas bispo é bíblico? Sim, é bíblico. Porque diz a Bíblia que o Senhor entregou nas mãos de Davi a vitória. Davi disse ao gigante que o Senhor entregaria a ele nas mãos dele, de Davi. Que ainda hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Deus vai entregar a vitória na tua mão. Deus vai entregar vitórias nas tuas mãos. Aquilo que você deseja. Testemunho bispo, o trabalho que tanto orei, através das campanhas, consegui. Mandei a foto faz tempo. Espero minha bênção no casamento. Logo ele logo vai voltar. Logo minha ex vai voltar. Glória a Deus, Gerson. Olha aí, mais uma porta de emprego se abriu. Mais uma porta se abriu. Mais um milagre. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. E eu tenho certeza que ele vai te honrar. Eu tenho certeza que ele vai mudar a sua história. Eu tenho certeza que ele vai transformar a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, ó. Sua foto está aqui. O meu voto eu vou cumprir com você. Sempre. Olha aqui. Você está vendo? Você está vendo? Você vai fazer um voto com Deus. E vai mandar a foto da palma da tua mão. Porque Deus vai fazer chegar nas tuas mãos. Aquilo que você tanto quer. Aquilo que você tanto deseja. Eu creio, declaro e determino na tua vida. Este milagre. Esta bênção. Em nome do Senhor Jesus. Toma posse. Você que está me vendo através do Instagram. Toma posse. Pega o meu contato, meu WhatsApp. Me mande uma mensagem. Bispo. Eu quero que uma aliança até o final do ano. Chegue em minhas mãos. Eu creio. Deixa eu colocar aqui. O meu WhatsApp principal. Para você mandar a foto da mão. Deixa eu colocar aqui. Eu não posso falar porque senão a live do TikTok cai. Então, eu tenho que colocar. Eu estou colocando agora no Instagram. e vou fixar, assim como eu faço no YouTube. E você pode participar desta campanha. Você que está no TikTok, vá na minha bio. Clica ali no link. Ou se não, me chame no privado. Que eu vou mandar para você o nosso WhatsApp. E você vai participar desta campanha. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Por que, bispo? Qual a garantia que você dá? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. A palavra do nosso Deus nos diz que tudo, tudo absolutamente é possível ao que crer. Você crê? Você acredita? Você confia? Então, levante a cabeça. Porque Deus é contigo. E vai mudar a tua história. E vai mudar a tua vida. Para de reclamar. A palavra tem poder. Isabela, Deus abençoe. Seja bem-vindo à nossa live. Em nome de Jesus, receba a bênção. E se você quiser, a partir de hoje, eu serei boca de Deus na tua vida. Isabela está pela primeira vez na nossa live. Eu serei boca de Deus na sua vida. Para você, que está pela primeira vez, esteja conosco todos os dias, às nove horas da noite. Porque eu serei boca de Deus na tua vida. Toma posse, creia e vive esta fé. Não desanime. E para, gente, de reclamar, de murmurar. Porque a palavra tem poder. Se você fica a todo momento dizendo nada para mim dá certo, nada dá certo, nada dá certo, nunca vai dar certo na sua vida. Deixa eu ver. Porque é Maisu. Eu não entendi seu nome, minha irmã. Maisu, né? Se eu pronunciei errado, me perdoe. Mas seja bem-vindo à nossa live. A partir de hoje, eu serei boca de Deus na sua vida. Você que está me acompanhando pelo TikTok, está pela primeira vez, receba. Receba a tua bênção. Receba o teu milagre. E a partir de hoje, eu serei boca de Deus na tua vida. A partir de agora, eu serei boca de Deus. Manda a foto da palma da mão. Faça um voto com Deus. Entra no mistério. Entra num voto com Deus. Porque o Senhor vai fazer o milagre. O Senhor vai fazer a mudança. O Senhor vai fazer a transformação. Ele não falha. Ele é Deus. Kaline, bispo, ontem pela manhã, o meu coração de pedra precisou de mim para olhar o valor do aplicativo, do cartão. De início, ele mandou um recado para um amigo. Mas no final, de tudo, ele teve que me ligar. Deus está reaproximando vocês, minha irmã. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Em... Marcos 5, versículo 25. Marcos 5, versículo 25. Eu quero falar a respeito de uma mulher que estava desenganada. Mas essa mulher usou a fé. Você tem duas alternativas na sua vida. Ou se entregar à situação ou viver à fé. Não há situação ruim que não possa piorar. Nunca se esqueça disso. Qualquer situação que a pessoa está vivendo pode, o inimigo pode mexer os pauzinhos, como dizem, e fazer piorar. Mas quando você não se entrega, quando você reage, com certeza o milagre acontece. E foi o que aconteceu na vida desta mulher que eu vou dar o exemplo agora para você. E eu gostaria que você se atentasse e ouvisse a voz de Deus. Ah, bispo, mas eu quero só a oração. Não. Não adianta só a oração. Você precisa ouvir a palavra. Você precisa entender a palavra. E deixar Deus, a presença do Altíssimo, tocar na tua vida. Tocar no seu coração. Mudar a sua vida. A presença de Deus vai tocar em você agora, eu creio. Através desta palavra, a presença de Deus vai tocar na tua vida. Então, deixa Deus falar com você. Deixa eu ser boca de Deus na tua vida. Não passe essa live. Porque não foi à toa que esta live chegou até você. Você não entende que Deus, Deus faz tudo certo na hora certa. por que essa live apareceu aí? Principalmente você que está no TikTok, você que está no Instagram e você que está no YouTube que não tem o meu contato, mas essa live foi recomendada pra você. Você acha que isso aconteceu por quê, gente? Porque Deus quer falar com você. Deus me colocou no teu caminho porque Ele quer que eu seja a boca de Deus na tua vida. Ele quer que eu seja instrumento nas mãos do Senhor para abençoar você. Então, deixa Deus agir. Não queira fazer da tua forma, do teu jeito porque não é do nosso jeito. O problema é que a pessoa passa a vida inteira querendo agir do jeito dela, fazer as coisas da forma e do jeito dela e isso não funciona. isso não funciona. Faça segundo a vontade de Deus que vai dar certo. Quando Davi foi enfrentar o gigante, ele não fez nada segundo a própria vontade. Ele fez segundo a vontade de Deus. Ele não foi derrotar o gigante pela vaidade dele, com a vaidade confiando nas forças dele. Ele foi confiando no Senhor. e o milagre aconteceu e a mudança aconteceu. Senhor Deus e Pai, que eu seja a boca de Deus na vida desta pessoa, Pai. Através da tua palavra, através da oração, que ela receba o milagre, que ela receba a transformação e bênção. Ó Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor toque nesta vida, mudando, transformando e abençoando, Pai. que eu seja a boca de Deus na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que hoje é o nono dia, a nona oração de desmanche e o mal vai ser desfeito, desmanchado. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga no Instagram, me siga no TikTok. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, me ajude a chegar a 100k, a 100 mil inscritos até o final do ano. Eu estou nessa fé, eu estou nessa fé e foi isso que eu pedi, eu estou pedindo, estou orando por você e Deus conhece o desejo do meu coração e ele vai me dar essa graça de até o final do ano eu receber a minha plaquinha de 100 mil inscritos no YouTube. em nome de Jesus. Se você não é inscrito, se inscreva. Olha o que diz a palavra do nosso Deus, receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. E se você tem testemunho, mande, mande o seu testemunho, pode mandar o seu testemunho, mas olha o que diz a palavra do Senhor. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Presta atenção, gente. Esta mulher tinha uma doença, uma hemorragia praticamente incurável. Incurável. Uma hemorragia, uma enfermidade que a acompanhava 12 anos. 12 anos ela perdendo sangue. 12 anos ela sofrendo com dores fortíssimas. Essa mulher não dormia direito. Essa mulher não se alimentava direito. O marido já tinha abandonado porque não aguentou. a família já não tinha mais o que fazer. Tudo que ela tinha. Luciana está contando o testemunho. Bispo, estou numa batalha muito grande, mas depois que comecei a ouvir as suas lives, minha fé está renovada. E se eu contar tudo que Deus já fez em minha vida, só tenho a agradecer. Glória a Deus, minha irmã. a Marlene está dizendo, Bispo, boa noite. O coração de pedra acabou de me mandar mensagem, me chamando para sair. Glória a Deus. Olha a Deus trabalhando enquanto eu estou aqui falando, profetizando, sendo boca de Deus. Por isso que eu estou dizendo, para, para para ouvir. Por isso que eu estou falando, para para ouvir. Porque conforme você ouvir, Deus vai estar trabalhando. Conforme você estiver ouvindo a palavra, o Senhor começa a trabalhar, o Senhor vai trabalhando na tua vida, vai tocando no coração de pedra, vai quebrando coração de pedra, porque esta mulher aqui, ela estava desenganada, esta mulher aqui estava aflita, 12 anos sofrendo, já tinha acabado com tudo, já tinha vendido tudo, diz a Bíblia que ela despendeu de tudo, ela vendeu, ela abriu mão de tudo que ela tinha, imagine meu irmão, imagine minha irmã, uma pessoa com uma enfermidade, sofrendo, não dormia, não comia, não vivia, não podia ter nada com o marido dela, o marido já tinha deixado, a família já não sabia mais o que fazer e todas as vezes que ela ouvia falar de um tratamento, ela corria atrás, todas as vezes que ela ouvia falar de um médico, de uma medicina nova, de um tratamento novo, ela ia atrás e o médico dizia, você tem que pagar tanto, ela pagava, ela pagava, porque ela queria melhorar, porque ela queria mudar de vida, porque ela queria uma mudança, uma transformação, a pessoa que está sofrendo, ela quer uma mudança, a pessoa que está sofrendo, ela quer uma transformação, o desespero faz a pessoa se despender de tudo, por isso que tem gente que entra um falso profeta na vida dela, acaba com tudo, porque a pior covardia de um homem é usar a palavra de Deus para arrancar, para se beneficiar, a pior covardia, o pior pecado na vida de uma pessoa é esse, e aí a pessoa chega desesperada, aflita, fragilizada, e aquele pastor que não é um homem de Deus, se aproveita disso, quando você tiver indício, quando você perceber que isso está acontecendo, minha irmã, eu vou te dar um conselho, saia disso, bloqueia, bloqueia, porque esse homem não tem nada de Deus, o servo de Deus ele ele é usado por Deus, ele não usa Deus, o servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, ele é usado por Deus, para te abençoar, ele não usa o nome de Deus para se beneficiar, não, oferta, diz, mas a gente pede, mas eu nunca vou condicionar a minha oração com o dinheiro, ah, se você não pagar, eu não oro por você, isso é pecado, isso é um erro muito grande, mas essa mulher buscou em tudo quanto era lugar, ela buscou, ela bateu em todas as portas e nada, nada, a situação que estava ruim veio a piorar, Deus me mandou falar sobre isso, porque tem alguém que está me vendo, que está passando um momento muito difícil, há muitos anos você está sofrendo e ninguém consegue dar jeito, e ninguém consegue resolver esta situação, esta mulher estava sofrendo há 12 anos e tem alguém me vendo agora nesta live, que nunca conseguiu ser feliz na vida, que desde quando se entende por gente não consegue ser feliz e não entende porque nada dá certo e não entende porque todas as vezes que ela se relaciona com alguém e que ela se apega a alguém esta 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 pessoa vai embora basta ela se apegar a pessoa vai embora você tem vivido esse dilema você tem vivido essa vida você que vive uma vida que se resume em um passo a frente dois três para atrás está vivendo igual esta mulher bispo eu vou lhe ser sincera eu já busquei muitos caminhos é você mesmo você que já bateu em muitas portas você foi até para macumba por desespero por aflição por não conseguir resolver esta situação mas Deus me colocou no teu caminho para ser boca de Deus e para ser instrumento nas mãos do Senhor para dar a solução da tua vida e ele vai dar ele vai mudar ele vai transformar eu creio eu creio declaro e determino esta mulher estava desesperada o testemunho do Fernando bispo é o coração de pedra está uma benção Deus é fiel e as suas orações glória a Deus ela está mudando glória a Deus esta mulher estava desesperada aflita sem saber o que fazer mas olha o que diz a bíblia tendo ouvido a fama de Jesus é muito importante que você ouça a palavra porque é a palavra de Deus que vai renovar a tua fé sabe o que a palavra nos diz que a fé vem ao ouvir e ouvir a palavra de Deus quando quando você ouve a palavra do Senhor quando você entende que através desta palavra que a tua vida vai mudar a tua fé se renova essa mulher eu acredito que essa mulher estava deitada sem nada em casa nem uma cama para dormir porque ela vendeu tudo que tinha ela estava esperando a morte dentro de casa deitada porque não conseguia mal ficar de pé não tinha nada para comer em casa não tinha nada já tinha vendido tudo estava lá esperando a morte até que alguém passou e disse Jesus de Nazaré está aqui ele cura ele liberta ele transforma e aquilo ali lhe deu esperança aleluias ela poderia ter dito mas eu já fiz de tudo mas eu já fiz de tudo e não aconteceu nada mas ela creu aquela aquilo que ela ouviu de alguma forma tocou no coração dela e ela disse peraí eu vou ser curada tem jeito para minha vida tem solução para o meu problema tem jeito sim tem jeito sim muitos disseram que não mas tem jeito sim o importante é você crer você não pode se entregar a esta situação você não pode se entregar a esta situação a esta dificuldade mas bispo está muito difícil eu sei eu sei que o sofrimento vem de muito tempo eu sei que a luta tem sido muito grande eu sei que a batalha tem sido muito grande mas você não está só nesta batalha eu serei boca de Deus na tua vida a tua vida vai mudar eu creio não desanime não se entregue não se entregue ouça a voz de Deus porque olha o que diz a palavra isso aqui é muito forte gente olha o que diz ela padeceu na mão de muitos médicos vendeu tudo estava no fundo do poço no fundo do poço e diz assim tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele por entre a multidão tocou lhe as vestes porque dizia ela determinou se eu apenas lhe tocar as vestes ficarei curada ela declarou na vida dela o milagre ela creu e declarou quando eu digo para você para de falar coisas negativas quando eu digo para você para de falar que tua vida não muda que você nunca vai ser feliz que nada para você dar certo porque a palavra tem poder meus irmãos ela ouviu falar de jesus e disse se eu ainda que eu não consiga falar com ele ainda que ele não me atenda mas se eu pelo menos conseguir tocar na roupa dele eu sei que eu serei curada e ela com muita dificuldade se levantou e foi se arrastando eu tenho certeza que disseram para ela você vai morrer não vá não fique em casa eu tenho certeza que dizem para você não assista esta live esses pastores não prestam esses pastores não sei o que não faça não porque o que mais aparece são pessoas com palavras negativas ele nunca vai voltar ele já está com outra meu irmão minha irmã não ouça isso faça como esta mulher fez ouça a voz de Deus ouça a voz do Espírito ouça a voz de Deus e diga eu vou vencer porque ela declarou isso quando você assistir a live você tem que dizer eu vou conseguir vai chegar na minha mão a vitória vai chegar na minha mão a bênção vai chegar e olha o que diz olha o que diz a palavra versículo 29 versículo 28 porque dizia se eu apenas lhe tocar as vestes ficarei curada e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder virando-se no meio da multidão perguntou quem me tocou nas vestes respondeu-lhe seus discípulos vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isto para ver quem fizera isto então a mulher atemorizada e trêmula conscia do que nela se operara veio prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade e ele lhe disse filha a tua fé te salvou vai-te em paz e fica livre do teu mal ó Deus maravilhoso ela saiu de casa e tomou uma atitude de ir até Jesus quando ela chegou perto ela viu uma multidão o inimigo deve ter dito na cabeça dela não vá que você vai ser pisoteada não vá que você está muito fraca não vá porque você não vai conseguir chegar perto mas ela repreendeu e foi até Jesus e esticando as mãos e fazendo de tudo usando o pouquinho de força que ela tinha ela conseguiu passar pela multidão e tocar em Jesus no momento que ela tocou algo extraordinário aconteceu algo extraordinário o milagre aconteceu eu não sei se você já passou por isso de você estar sentindo uma dor muito forte mas muito forte e de repente ou você tomar uma injeção ou você receber até um milagre e aquela dor sumir de uma hora para outra quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus aquela dor desapareceu 12 anos eu fico imaginando a alegria a emoção daquela mulher que há 12 anos não tinha um dia sequer que ela não sentia dor e de repente ela já não sentiu mais nada ah minha irmã meu irmão essa dor vai passar há muito tempo você não sorri o senhor me mostra alguém que há muito tempo mas há muito tempo você não consegue mais sorrir a tua vida é amarga é muita dor sofrimento angústia há muito tempo você não consegue alcançar nada de bom as pessoas te criticam te julgam mas hoje nesta live o senhor vai te alcançar e você vai conseguir tocar em Jesus e a tua vida vai mudar a partir de hoje a tua realidade vai mudar a partir de hoje algo extraordinário vai acontecer eu creio creio e declaro em nome de Jesus em nome do senhor Jesus e Jesus a coisa foi tão forte que o senhor Jesus sentiu sair poder do corpo dele e ele olhou de um lado para o outro e disse alguém foi curado agora alguém se libertou agora olha a necessidade de você contar o testemunho olha a importância de você contar o testemunho Jesus falou se você foi curado você tem que contar o testemunho e aquela mulher certa que o milagre aconteceu se manifestou antes os discípulos disseram peraí senhor tem uma multidão te rodeando tocando no senhor e o senhor vem dizer que alguém me tocou no outro evangelho se eu não me engano é Mateus acho que acho que é Mateus ou Lucas diz que Jesus virou para os discípulos e disse alguém me tocou com fé alguém me tocou com fé eu sei que você tem muita fé porque pelas coisas que você já passou na tua vida se você não tivesse fé você já teria você não estaria nem viva nem vivo você já teria sucumbido você é uma pessoa de muita fé e eu sei que você vai sair hoje dessa live com teu milagre crê você crê então vamos orar vamos falar com Deus receba esta palavra receba esta palavra no teu coração receba receba esta palavra creia nesta palavra porque o senhor vai fazer o milagre em nome do senhor Jesus vamos orar vamos falar com Deus prepara o copo com água prepara o coração prepara o azeite vá na cozinha você que está pela primeira vez na nossa live vá na cozinha pega lá um azeite pega também ou um óleo ou azeite vamos falar com Deus porque eu sinto o poder de Deus aqui e o senhor vai agora tocar na tua vida o senhor vai agora tocar no teu coração o senhor vai agora mudar a tua história eu creio e vai chegar na tua mão milagre vai chegar na tua mão a transformação vai chegar na tua mão a aliança a chave do carro a chave da casa aquilo que você deseja vai chegar na tua mão eu estou aqui com a coluna a coluna de fogo a coluna de oração estão aqui as mãos olha aqui ó parecia pouca né mas está aqui ó olha a quantidade três meses 120 dias até o final do ano eu estarei em oração por você até o final do ano eu sei que o milagre vai acontecer senhor Deus e pai eu estou aqui diante da tua presença pai e te peço de todo o meu coração que o senhor venha agora que a tua presença venha neste exato momento senhor trazer libertação para esta pessoa estão aqui as mãos a palma da mão desta pessoa pai esta pessoa que crê esta pessoa que confia no senhor e eu te peço que venha chegar nas mãos dela tudo aquilo que ela precisa tudo aquilo que ela pede que ela crê meu Deus que o teu poder se manifeste agora que a tua unção se manifeste agora que a tua presença se manifeste agora quebrando toda a obra do mal desfazendo toda a obra do mal esse espírito maligno essa força do mal que está impedindo este impedimento que está sobre a vida deste casal que não deixa esse casal ser feliz meu Deus passa com teu poder agora e vai quebrando e vai queimando todo o mal que estiver sobre esta vida e vai queimando todo o mal que estiver sobre este corpo meu Deus estão aqui diante do senhor meu pai todas as mãos a palma da mão desta pessoa esta pessoa creu esta pessoa acreditou confiou na minha palavra e acima de tudo na tua palavra então se manifesta agora sobre a vida desta pessoa e vai quebrando e vai desfazendo e vai arrancando tudo o que não presta e vai desfazendo tudo o que não presta que estiver na vida desta pessoa que estiver nos caminhos desta pessoa ó Deus maravilhoso venha de encontro a esta vida agora e desfaça todo o mal e arranque todo o mal e traga a cura e traga a libertação e traga a transformação que todo o trabalho que foi feito que todo o trabalho de macumbaria que foi feito eu falo com você entidade eu falo com você espírito imundo você que ganhou trabalho na mata na cachoeira você que está atuando na vida sentimental esta mulher nunca foi feliz no amor esta mulher nunca foi feliz quando ela se apega a alguém esta pessoa vai embora você entra você destrói você está há muito tempo destruindo a vida desta pessoa o senhor me mostra alguém que está passando muitas lutas e dificuldades na vida financeira há muito tempo a tua vida financeira não vai pra frente porque existe um espírito de atraso que está sendo quebrado agora que está sendo desfeito agora que está sendo arrancado agora há muito tempo há muito tempo existe um espírito de atraso que não deixa você prosperar até o dinheiro que passa na tua mão não rende mas o senhor está agora quebrando esse mal mas o senhor está agora desfazendo esta obra do mal desfazendo esse espírito maligno arrancando da tua vida o espírito de atraso arrancando da tua vida toda a obra espiritual do mal o senhor está agora o senhor está neste exato momento te visitando e quebrando toda a força espiritual do mal esse mal que está atuando na tua vida financeira esse mal que está atuando na tua vida sentimental meu Deus meu Deus passa agora com teu poder pai passa agora com a tua unção e vai desfazendo e vai arrancando e vai destruindo toda a obra do mal toda a força do mal em nome do senhor Jesus ó Deus faz chegar na mão desta pessoa aquilo que ela deseja e quebra toda a maldição e arranca toda a maldição e desfaça toda a maldição e desfaça toda a obra do mal que estiver sobre a vida que estiver sobre o corpo que estiver sobre o coração o senhor está te visitando agora o senhor está te tocando agora tocando na tua vida na enfermidade na dor o senhor está tocando nesta ferida o senhor me mostra uma perna uma perna com uma ferida muito grande o inimigo está comendo a tua carne mas o senhor está tocando vai secar esta ferida o senhor me mostra alguém que está muito doente que está sentindo dores por todo o corpo o senhor está tocando nesta enfermidade maldita o senhor me mostra alguém que está sofrendo com uma separação está com depressão profunda o senhor te ergue agora o senhor te ergue agora o senhor toca na tua vida e cura você liberta você desta ansiedade desta depressão estenda a mão para minha mão aleluia estenda a mão para minha mão porque o senhor vai tocar agora na tua mão o senhor vai tocar agora imagine pense naquilo mentalize aquilo que você quer que chegue na tua mão meu Deus toca nas mãos desta pessoa toca na vida desta pessoa e vai quebrando todo o mal o trabalho que foi feito com dois bonecos um de costas para o outro e foi enterrado e foi a fita foi amarrada foi dada sete nós sete voltas com uma fita preta com uma fita vermelha meu Deus vai quebrando agora foram acesas sete velas uma para cada dia da semana para haver briga confusão este casal briga todos os dias eu vejo o senhor me mostra um casal que não tem um dia sequer que não briga porque foi oferecido as entidades foi acesa sete velas uma para cada dia da semana para trazer briga para trazer confusão para haver separação mas o senhor está quebrando essa maldição agora o senhor está desfazendo coloque a mão no coração ou no local da dor firma seu pensamento em Deus porque o senhor vai te visitar agora o senhor vai passar do alto da tua cabeça a planta dos teus pés o senhor vai passar agora do alto da tua cabeça a planta dos teus pés e vai fazer uma limpeza e vai fazer uma limpeza e vai arrancar tudo que não presta ao término desta oração você vai sentir um alívio você vai se sentir leve porque o senhor vai fazer uma limpeza na tua casa na tua vida do alto da tua cabeça a planta dos teus pés meu Deus vai queimando todo o mal vai queimando todo o mal vai queimando todo o mal do alto da cabeça a planta dos pés desta pessoa desfaça toda a obra do mal desfaça toda a força do mal arranca toda a força do mal em nome do senhor jesus em nome do senhor jesus em nome de jesus passe a mão por todo o corpo e diga saia e diga saia e diga sai pra nunca mais voltar respira fundo respira fundo e deixa Deus tocar no teu coração porque agora eu vou orar pelo coração de pedra eu orei pela sua libertação agora eu vou orar pelo coração de pedra porque vai chegar na tua mão o teu milagre e ninguém vai conseguir impedir coloca nos comentários o nome dele ou a inicial do nome dele coloca o seu nome e o nome dele ou a sua inicial e a inicial do nome dele pode colocar bispo eu não sei mexer com internet eu não sei mexer nos comentários pode mandar pro meu whatsapp o teu nome e o nome dele do coração de pedra porque o senhor vai visitá-lo agora ó Deus amado e querido só o senhor pode transformar esta vida pai só o senhor pode mudar a história desta pessoa quebra o coração de pedra Deus desfaça esta mulher hemorrágica estava sofrendo há 12 anos o senhor me mostra alguém que há muitos anos está sofrendo que nunca foi feliz no amor que sempre sofreu e todo relacionamento termina acaba do nada o senhor me mostra alguém que se dedicou de corpo e alma que se entregou que confiou que fez planos e estava dando tudo certo mas de uma hora pra outra esta pessoa virou a cabeça e largou tudo ó Deus visita com teu poder e transforma meu pai assim como o senhor mudou a vida desta mulher hemorrágica eu te peço muda a vida desta pessoa pai transforma a vida dela Deus assim como o senhor mudou a história dela um sofrimento tão grande teve fim faça meu Deus ter fim este sofrimento esta angústia esta dor faz meu Deus dar fim a este sofrimento porque esta pessoa não suporta mais não aguenta mais sofrer meu pai não suporta mais tanta dor tanto sofrimento mas o senhor é Deus e o senhor está vindo em providência tomando a frente desta situação então faz o milagre faz a mudança acontecer meu Deus toca neste coração toca nesta vida faz chegar na mão dela o milagre faz chegar na mão dela a aliança faz chegar na mão dela a certidão de casamento faz chegar na mão dela a felicidade amorosa Deus que até o final do ano alguma coisa aconteça maravilhosa e extraordinária eu não estou pedindo para melhorar a vida desta pessoa eu estou pedindo que o senhor mude porque o senhor não diminuiu a dor desta mulher hemorrágica eu não estou pedindo que o senhor diminua a dor não senhor eu estou te pedindo que o senhor cure que o senhor liberte que o senhor transforme e mude a vida desta pessoa para a honra e glória do teu nome eu te peço também pai que o senhor abençoe este azeite pega o azeite pega o óleo aí na tua mão pega o azeite meu Deus consagra consagra este azeite consagra este óleo senhor e quando ela ungira a mão quando ela ungira o alto da cabeça quando a pessoa a pessoa amada olhar para ela que o amor se renove e tudo que ela tocar seja abençoado eu te peço declaro e determino que cada gota deste azeite está abençoado agora unja tua mão unja tua mão agora unja tua mão esfregue uma mão na outra e diga vai chegar na minha mão aquilo que eu desejo diga vai chegar na minha mão em nome de Jesus vai chegar na minha mão aquilo que eu quero vai chegar na minha mão aquilo que eu desejo está determinado em nome de Jesus abençoe também o copo com água que esta água pai seja um santo remédio para trazer cura para trazer libertação e transformação e no momento que ela beber desta água senhor que o milagre aconteça se ela tem vício que ela seja curada que ela tome nojo repúdio ânsia deste vício maldito cura liberta transforma e abençoe eu te peço que o senhor continue abençoando este final de semana faz meu Deus milagres e bênçãos para a honra e glória do teu nome em nome do pai do filho e do espírito santo amém graças a Deus beba da água e receba o teu milagre e saiba que este irmão que vos fala bispo William estará sempre orando por você porque a sua luta é a minha luta a tua dor é a minha dor amanhã às sete horas da noite eu vou estar ao vivo como vive o nosso Deus se você pode participar ao vivo participe se não você participe depois mas eu gostaria que você participasse desta live tão abençoada sete horas da noite nós estaremos aqui amanhã domingo ao vivo como vive o nosso Deus eu gostaria que Deus levantasse hoje 33 pessoas que vão ofertar que vão nos ajudar você que diz assim bispo Deus tocou no meu coração hoje Deus falou Deus falou comigo hoje eu quero ajudar eu quero ofertar você vai tirar a foto da palma da tua mão e vai mandar caso você ainda não tenha enviado se você já mandou e quer nos ajudar mais uma vez nos ajude bispo eu posso eu posso Deus tem me abençoado Deus tem tocado no meu coração então você vai me chamar no whatsapp e vai ofertar aquilo que você sentir no coração aquilo que Deus falar com você se essa live tem sido benção e se eu tenho sido boca de Deus na tua vida ajude esta obra tá bom que Deus abençoe a sua vida o meu número está fixado você que está no tiktok e quer falar comigo me chame no privado ou você pode ir lá na minha bio clicar no link e me chamar no whatsapp eu quero ser boca de Deus na tua vida tá bom hoje você vai dormir bem amanhã você vai acordar renovada renovado Deus abençoe fica na paz em nome do Senhor Jesus você que está no youtube me acompanhando ao vivo ou você que está no instagram ou no tiktok que Deus abençoe fica na paz em nome do Senhor